Como trollar seus amigos? Utilizando um celular. Mande um gif de Mensagem em progresso. Muitos aparelhos exibem elipses quando se está digitando uma mensagem. Procure por um gif dessas elipses na internet. Em seguida, mande uma mensagem misteriosa para um amigo. Assim que ele responder, envie o gif para que ele ache que você está digitando. Agora é só ficar rindo enquanto ele espera ansioso por uma resposta. Por exemplo, envie uma mensagem como Nossa! Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Espere ele responder com o que? E envie o gif da mensagem em progresso para que ele fique esperando um tempão por uma resposta. que nunca chegará. Instale um aplicativo de Pum controlado por movimento no celular do seu amigo. Caso consiga pegar o telefone dele escondido. Baixe e instale um aplicativo que emite sons de Pum sempre que o celular é movimentado. Sempre que seu amigo pegar o telefone e ir para algum lugar. O aparelho fará um som de Pum. Obviamente. Instale apenas aplicativos gratuitos. Não gaste o dinheiro do seu amigo em uma trollagem. Faça a Siri chamá-lo por um nome ridículo. Caso seu amigo tenha um iPhone com a Siri habilitada. Pegue o telefone dele e pressione o botão Home escondido. Em seguida instrua a Siri a chamá-lo por um nome completamente vergonhoso. Por exemplo se o seu amigo tem um apelido que odeia use esse nome. Outra opção seria chamá-lo por um nome parecido com o dele. Mas em uma variação estranha como Matias e Mateus. Faça a tela do celular dele parecer travada. Assim que seu amigo deixar o telefone sem supervisão. Pegue-o e tire uma captura de tela do menu principal. Em seguida delete todos os atalhos do menu. Acesse as configurações do aparelho e mude o papel de parede dele para a captura de tela. Quando ele clicar em algum ícone nada acontecerá e ele ficará preocupado achando que o telefone quebrou. As instruções específicas para a captura de tela. A exclusão dos atalhos e a alteração do plano de fundo dependem do tipo de telefone. Caso não saiba como o aparelho do seu amigo funciona. Pesquise na internet. Lote a caixa de entrada de seus amigos com mensagens inúteis. Procure algumas curiosidades inusitadas na internet e envia-as para amigos o dia inteiro. Trata-se de um jeito divertido e inofensivo de zoar com os amigos. Outra opção interessante é cadastrar seu amigo em serviços de recebimento de mensagens de texto aleatórias. Obviamente, use apenas serviços gratuitos. Trollando nas redes sociais. Use um aplicativo de check-ins falsos para deixar seus amigos com ciúmes. Descubra quais os lugares que eles mais querem visitar. Como a Disney World ou um restaurante do outro lado da cidade. Instale um aplicativo de check-ins falsos e finja que foi até o lugar que seu amigo deseja ir. Ele provavelmente ficará com inveja. Desde que você seja convincente. Se quiser ir além, marque a pessoa no post escrevendo algo como pensando em você. Marcos Paulo Sei o quanto você queria estar aqui. Marque seus amigos em posts aleatórios para irrita-luz com notificações desnecessárias. Caso a pessoa em questão tenha perfis em redes sociais como Facebook e Twitter, marque-a em posts e fotos aleatórios. Por exemplo, marque-o na foto de uma panela. Caso vá ao zoológico, marque seu amigo em fotos aleatórias de bichos. Ele será bombardeado com posts sem noção. Obviamente, tome cuidado para não ofender ninguém. Um amigo não satisfeito com o próprio peso, por exemplo, pode ficar ofendido ao ser marcado na foto de um elefante. Em vez disso, faça marcações completamente aleatórias. Adicione seus amigos em grupos aleatórios. Caso consiga acessar o perfil de uma pessoa através do computador ou celular dela. Curta várias páginas e peça para participar de grupos do Facebook. Ele só vai perceber que há algo de errado quando notar que o feed está uma bagunça. Escolha páginas completamente aleatórias, como Tinoco Pipoqueiro ou Amo Cabras. Se quiser, faça seu amigo curtir páginas que expressem opiniões e gostos diferentes dos dele. Por exemplo, se ele odeia música sertaneja, curta várias páginas de duplas sertanejas. Envie mensagens aleatórias no mural do Facebook ou do Twitter. Seu amigo ficará bastante confuso quanto ao significado dos seus posts. uma boa opção é escrever mensagens sem noção ou postar links aleatórios sem explicação alguma. Por exemplo, experimente escrever uma mensagem completamente fora de contexto no mural dele. Como nossa foi demais nunca ouvi você rir tanto. Ele certamente vai ficar coçando a cabeça tentando descobrir o que houve. requeie a conta do seu amigo para postar besteiras. Se conseguir acessar o telefone ou o computador do seu amigo, veja se ele está logado em alguma rede social e faça algumas postagens completamente ridículas. Por exemplo, se ele é um tucano inveterado, poste algo como Lula presidente em 2018. Aspas ponto Obviamente, evite conteúdos impróprios e com linguajar fulo, principalmente se ele tiver familiares nas redes sociais, trolando com outros sites. Envie notícias falsas. Existem diversos sites geradores de notícias falsas para enviar para seu amigo. Você pode enganá-lo com algumas novidades completamente absurdas e que vão incomodá-lo bastante. Por exemplo, se ele é super fã de uma banda, envie uma notícia dizendo que eles terminaram e não vão mais lançar músicas novas. Lembre-se de que seu amigo provavelmente descobrirá a verdade em alguns minutos. Ainda assim, trata-se de uma brincadeira divertida. Faça um meme com a cara do seu amigo. Existem alguns geradores de memes que permitem que você use suas próprias fotos. Envie a foto de um amigo e escreva uma legenda engraçada. Compartilhe o meme com amigos em comum e peça que eles o divulguem na internet. Se quiser, envie o meme para seu amigo e diga que o encontrou em um site de humor famoso como não salvo para que ele pense que está ficando famoso na internet. Obviamente. Não o engane por muito tempo. Troque os rostos dos seus amigos. Procure por um site ou aplicativo que permita a troca de rostos e faça algumas montagens com a cara do seu amigo para conseguir algumas risadas. Experimente algumas combinações inusitadas, como bebês, pessoas famosas ou animais. Use um aplicativo modulador de voz para fazer ligações. Procure por alguns programas que modifiquem a sua voz com a ajuda de um microfone ou um smartphone. Em seguida, ligue para seu amigo passando um trote. Você pode ligar fingindo ser um atendente da empresa de cartão de créditos. Por exemplo, entregue a brincadeira antes que seu amigo fique irritado demais. A ideia é só zoar um pouco não acabar com a amizade.